Fala galera, hoje eu tô trazendo mais algumas acrobacias aqui no GTA San Andreas E parece brincadeira, toda vez que eu tô pra gravar tem moto, tem ônibus, tem caminhão, tem moto de vigia É umas colhambação isso aqui, mas voltando Tô trazendo algumas acrobacias aqui de GTA San Andreas e hoje estou inovando Vou trazer até barcos, tô aqui no Monte Chile, caindo com o barco e consegui um pouso, uma aterrissagem bem maneira Eu uso um programinha, um trainer aqui no GTA Fica claro galera, não uso pra poder zerar o jogo Todas as vezes que eu zerei e que eu pretender zerar, eu não uso cheat nem trainers Eu não gosto muito disso não, também não gosto muito de mods, eu acho que avacalha o jogo todo Eu aqui eu utilizo de trainers pra poder fazer maluquices no jogo Fazer tipo isso aqui Porque esse programinha meu aqui, ele tem várias opções de escolher todos os carros do jogo Faz, é ruim quando isso acontece Eu também consigo mudar a gravidade do jogo com esse programinha Eu vou tentar até alterar a gravidade aqui pra tentar tirar o caminhão Mas não consegui, não tô conseguindo Vixe, pegou fogo E também esse programinha eu consigo tirar o CJ de um local e colocar ele em outro Porque eu consigo gravar as coordenadas dos locais no programinha E é isso aí E eu sei que muita gente gosta de vídeos assim Eu também gosto de vídeos de acrobacia Acrobacias no GTA, no San Andreas, no 5 também Que é bem legal pra poder tá fazendo essas acrobacias Por causa do terreno também O 4 não tem muito terreno pra fazer acrobacias Mas também é legalzinho Qualquer dia desses eu trago também no 4 Também vou trazer um vídeo pro canal Tipo um relembrando do GTA San Andreas Contando a história Um pouquinho assim fazendo a gameplay O interessante aqui É que a pessoa bota o cheat do barco O barco tá ali quietinho, né? Quando o CJ entra no barco O barco sai em disparada Parece que tem um imã Que leva ele diretamente pra água Caraca! Consegui aterrissar Na água Cara Já zerei várias vezes Acho que eu já falei, né? Já zerei várias vezes o San Andreas É um jogo que eu gosto muito E também todos os fãs da série ou da saga de GTA Gostam mais, né? Não vamos ser assim... Não vamos... Ah, gosto mais do 5 Gosto mais do 5 Tem muita gente hoje em dia aí Que cresceu jogando o San Andreas E hoje em dia... Ah, gosto mais do 5 O 5 é bom É um ótimo jogo também Mas o San Andreas Ele é especial Ele pra mim e pra maioria dos gamers Pra maioria do pessoal que gosta da saga É... É... O melhor é o San Andreas mesmo É um jogo que nunca fica velho, viu? Aqui eu tô escolhendo aqui agora O outro veículo Que é uma gama enorme Escolhi uma empilhadeira É uma gama enorme aqui De opções nesse... Nesse programinha Nesse trainer Quer dizer Todos os cheats do jogo Estão aqui nesse trainer É um... É um handspin, né? Cara, minha rua é terrível Toda vez que eu tô pra gravar um vídeo O pessoal começa a passar de moto Passar de ônibus Passar de... Daqui a pouco o povo passa até com... Não sei, uma empilhadeira Um cortador de grama Ou então com a motosserra ligada na mão No último vídeo que eu gravei O pessoal tava passando... O vigia tava passando com a moto Fazendo aquele barulhinho É... O carro de cachorro quente não é muito resistente Vou escolher mais... Mais um barco aqui Vou encerrando o vídeo Porque ele... Foi bem rapidinho Só foi pra mostrar algumas acrobacias mesmo Trago mais vídeos... De acrobacias... Essa semana, não sei E um grande abraço aí, galera E valeu!